A TV Agrotoura ao vivo, diretamente aqui de Eldorado do Sul, cobrindo esse evento e grandes personalidades chegando. Nós já falamos com o presidente do PP, já falamos com a Simone Zanella, pré-candidata a deputada estadual, já falamos com o prefeito de Sapucaia do Sul e agora estamos falando de uma figura muito importante aqui no Parque Eldorado, que é o Lopes, Clóvis Melo Lopes, que vem trazer o seu carinho, a sua presença, ele que é um dos vice-presidentes do PP lá no Parque Eldorado. Nos conta um pouco essa missão, esse trabalho de ser presidente de um partido num lugar tão bonito como é o Parque Eldorado. É, eu além de ser o presidente do PP lá, eu sou vice-presidente de uma associação de moradores, que é onde que a gente mantém a água para aquele pessoal do parque, que a Corsã botou rede, mas não botou água.